E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre o filme As Discípulas do Charles Manson, que é um filme de 2018, 2019. E é um filme, assim, muito legal, porque ele mostra três das discípulas dele, da família Manson mesmo, que estão na cadeia por pena de morte, daí elas ficam praticamente totalmente isoladas, assim, as três, uma em cada cela. E o filme começa com, tipo, uma psicóloga, uma mulher que tá fazendo uns trabalhos, assim, de faculdade, pra conversar com elas, pra ver o que aconteceu realmente. E então elas começam a falar sobre o que ele fazia, o quanto era tudo paz e amor, que não tinha nada de ruim, que ela até fala a sigla AC, daí tu pensa, ah, antes de Cristo, não. É antes dos crimes, quando era tudo paz e amor. Que daí ela conta que ninguém era de ninguém, que eles faziam sexo uns com os outros, tinham os filhos, não sabiam nem de quem era o pai. Era, tipo, uma comunidade hippie mesmo, que pregava a paz e amor, e o Charles era o comandante, tipo, o líder dali, mas tudo muito normal. Hips, né? E aí acontece que a Leslie sempre foi uma, daí ele chamou ela de Lulu, porque ele rebatizava as pessoas, ela meio que não concordava com tudo, ficava muito paz molhando tudo aquilo, porque era uma libertação, ele queria libertar elas do ego que as pessoas têm. Então, ela ficava questionando, assim, ah, mas será que isso que ele tá fazendo é certo? E era proibido questionar as coisas que ele falava, não podia questionar nada, tinha que aceitar e, bah, é ele aqui, Deus no céu. E aí, ela questionava um pouco, e aí ele também tinha um pé atrás com ela. As outras eram completamente fiéis dele. Então, o filme, assim, é contado pelas meninas na cadeia, contando a história pra essa tal mulher, e mostra várias cenas e tudo que aconteceu, como é que eles planejaram aquela operação do Helter Skelter, e que queriam matar os ricos, aparecem dois assassinatos, eu acho, ou três, e o da Sharon Tate, muito emocionante quando aparece a Sharon Tate. Então, assim, dá pra ver bem, eu acho que elas fizeram muito bem o papel delas de... de sofrer, porque até muitos anos elas continuaram acreditando piamente em tudo que o Charles tinha dito pra elas, até que, de repente, a Leslie, como questionadora de sempre, começou a se questionar, se questionar, e botar uma sementinha na cabeça delas, das outras, e aí essa mulher também. Então, isso não foi um spoiler, tá? Então, assim, o filme é muito bom pra quem gosta dessas histórias de serial killer e de como as pessoas conseguem entrar umas nas mentes das outras, nessas seitas. Então, é bem interessante mesmo, vale a pena ver.